Olá pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui algumas coisas que chegou aqui pra mim no meu canalinho, né? E mostrando também algumas mudanças, né? Que eu fiz aqui nos meus canários, nos casais, né? Alguns casais aí que não estava dando certo, não estava reproduzindo e há momentos que a gente tem que fazer algumas mudanças, beleza? Então fica comigo nesse vídeo até o final. Beleza, pessoal? Já começando o nosso vídeo aqui. Meu nome é Valdecir e esse aqui é o canal CF Criadores e Camadas do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, acabou de chegar aqui pra mim, até cheguei de serviço aqui, nem troquei a roupa, né? Pessoal, chegou aqui pra mim da Jercal, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês ver. Eu comprei uma voadeira, tá? Essa voadeira aqui, que é igual essas outras aqui, ó. Então, eu até mandei rebaixar o suporte aqui que vai ficar três voadeiras, né? Então, no final de semana eu vou estar instalando aí os bebedôs automáticos. Aqui, pessoal, aqui as minhas gaiolas. Deixa eu mostrar certinho pra vocês verem. Então, eu tenho nove gaiolas, né? Então, eu vou colocar mais três aqui, ó. Vai ficar doze gaiolas, beleza? Doze gaiolas. E aqui vai ficar as voadeiras. Então, vai ficar uma parede aqui bem legal, bem montadinha, né? Nesse vídeo aqui, pessoal, eu já quero agradecer o pessoal da Gaiopar, né? O pessoal atencioso demais da conta, tá? E que sempre atende a gente com o maior carinho, né? Eles mandam sempre muito rápido as entregas deles, né? Olha aqui pra vocês verem. Eu comprei três chocadeiras e uma voadeira, beleza? Agradecendo a todos vocês, que boa parte aqui do dinheiro foi com o dinheiro aí do YouTube, né? Que ele me mandou a remessa. E eu vou investir aqui no meu canarinho o dinheiro que eu ganhei do YouTube, tá? Então, um pouquinho de cada um de vocês aí do canal tem um pouquinho aqui, né? A contribuição na melhoria do meu canarinho eu devo a vocês, beleza? Certinho? Então, meus agradecimentos aí à Gaiopar pelo atendimento, tá? Então, as gaiolas, vejam, pessoal, por que eu gosto da gaiola do Gaiopar? Porque são gaiolas que duram muito, a pintura são toda em epóxi, né? E são gaiolas ótimas. A distância entre o fundo da gaiola e a glada é bem ampla. E assim, a canar, ela, com a época de reprodução, não fica ali arrancando jornal, né? Que muitas das vezes tá infectado por fezes, né? Então, eu acho um diferencial muito grande, né? E fora o tamanho também, que é um tamanho padrão muito legal. Então, as minhas gaiolas é todas da Angercal, beleza? Da Angercal. Um abraço, pessoal, da Angercal também, tá? São todas da Gaiopar, tá? Outra empresa também que é fantástica, pessoal. Que, olha, eles têm um carinho muito grande pela gente, né? Atenção muito grande, é o pessoal da Angercal, né? Sempre eles me mandam aqui, né? Até vou mostrar aqui pra vocês verem. A nova embalagem, né? Da Angercal. Agora, eles faziam assim, pessoal. Eles faziam em pote, assim, ó. Potinho, né? Macradinho, né? E agora eles estão fazendo assim também, pessoal. A embalagem a vácuo. Olha que coisa mais linda. Né? Olha que show de bola, né? Então, a farinhada deles é muito boa, pessoal. Eu recomendo, tá? Não é porque eles me patrocinam, não. É porque o produto deles são muito bons, tá? Então, olha aqui que maravilha, né? Ó, a farinata bianco, tá? E tem a farinata, a farinhada única, né? Que é boa também. Que é essa outra aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Que é essa aqui, ó. Tá? Que eu uso também. Então, tudo a vácuo. Muito bem embalado. Qualidade, não precisa nem falar, né? Beleza? Qualidade, acima de tudo. Então, o pessoal da Angercal, o povo abençoado também, por Deus. Eles me patrocinam, né? Faz tempo já, né? E eu só tenho que agradecer eles, né? Então, na verdade, eles me ajudam muito. Pessoal, aí nos meus canais aqui, ó. Eu também uso isso aqui, ó. Nality Baby, viu? Ó, Nality Baby. Pessoal, nunca mais tive problema com meus canais com pinta preta, licoplasmose, sabe? Essas coxigioses. Ó, Nality Baby. Coloca na farinhada dos seus pás, dos filhotes, dando o início da criação. Você vai ver que maravilha que é, viu? Beleza? Grandes canaricultores aí tem usado e tem aprovado, beleza? Então, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês aqui as mudanças que eu fiz no meu casal aqui. Quem me acompanha sabe, pessoal. Aqui eu mudei a canária, pessoal. Olha lá, já tá chocando. Há momentos, pessoal, que nós temos que, na canaricultura, tomar algumas atitudes. A canária tentou duas posturas. Não deu certo, troquei a canária, tá? Troquei a canária e a canária já tá ali chocando o ninho, ó. Vivia só brigando, não deu certo, né? Aqui também, pessoal, aqui não sei se vocês já lembram desse canário bronzer, que a fêmea vermelha morreu, né? Lembra? E eu coloquei ela, ele com essa canária de olho vermelho, né? Que já tá com o ninho pronto, tá? Já tá fazendo o ninho, né? Então, show de bola, tá beleza? Aliás, eu tenho que colocar mais junto aqui, né? Beleza? Uma dica aí, pessoal, nunca deixa faltar junto quando o casal tá fazendo o ninho. Senão, a fêmea pode arrancar as penas do macho aí, tá bom? Então, eu já venho aqui, guardo no potinho aqui, ó. Fiozinho junto. Já coloca aqui, ó. Já resolve o problema, né? Na hora, né? Então, antes que vire um problema, resolva rapidinho. Beleza? Então, vem aqui, ó. Pronto, já resolveu. Tá bom? Já coloquei o fiozinho junto, ó. Pessoal, e aqui também, pessoal, eu fiz uma troca. Esse canário aqui, esse canário aqui, também tava com aquela canária, e tava com a canária e não reproduzia. O que que eu fiz? Como o canário bloster não estava reproduzindo com ela, e ela é uma canária CRD, sem raça definida e é de tupete. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei com esse canário vermelho, aí que eu quero ter a canária vermelho pintado, tá, pessoal? Eu amo canário vermelho pintado. Minha paixão, tá? Ah, mas é canário sem raça definida. Não importa, pra mim não importa. Pra mim importa o meu prazer. Eu crio canário por prazer, tá? Então, nada contra quem cria canário de raça. Parabéns pra quem cria canário de raça. Parabéns pra quem participa da exposição. Mas parabéns também pra quem cria canário comum, SRD, que nem eu, né? Porque quem cria canário não pega passarinho do mato, beleza? E falando em passarinho do mato, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó, onde ele tá lá, ó. O bicho já tá sadio, gente. Já sarou da asinha, tá? Tá voando pra todo lado aqui. E o que acontece? Sábado, sábado, tá? Acho melhor, domingo. Domingo cedo você volta fazendo um vídeo pra vocês acompanhar a soltura desse pássaro aqui, que é um pássaro silvestre, tá? E pra quem não viu o vídeo aí, pessoal, eu peguei essa ave aqui, ó. Porque ela tava com a asa machucada, ela bateu no muro de algum lugar aqui. E sorte que meus gatos não pegou. Então, ela ficou no chão ali e não conseguiu voar e eu peguei, né? E coloquei aqui, né? Mas é um amorzinho de um passarinho. Deixa eu tirar ele daqui, né? Vou ver se ele voou aqui. Aí. Opa. Deixa eu pegar aqui. Só um pouquinho, gente. Deixa eu paralisar a câmera aqui. Ó. Ele tá assim já comigo. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele tá voando pra todo lado. Olha aí que coisa mais linda. Olha lá, já voou lá. Olha lá, o lugarzinho dele. Olha lá. Aguinha pra tomar banho. Janelinha pra olhar a liberdade. Né? Olha lá. E domingo, pessoal, eu vou estar liberando ele. Porque eu tenho certeza que até domingazinha dele vai estar perfeita, né? Beleza? Certinho? Então, vamos lá. Tá? Hoje é quinta, né? E eu talvez nem espere domingo. Do jeito que eu tô vendo é que ele tá bom ali. Talvez eu libere ele antes. Beleza? Sexta-feira aí. Talvez eu já faça o vídeo aí liberando ele. Só que eu queria, pessoal, liberar ele no horário. Assim, na tarde, na parte da manhã, pra dar tempo, sabe? Pra dar tempo dele se adaptar ao meio ambiente de novo, né? Então, ele tá lá, muito bonito. Olha lá pra vocês aí. Olha lá. Eu vou mostrar aqui pra vocês, hein? Como que ele tá feliz. Olha lá. E eu que tô sumando ele, ele faz assim. Olha lá como é que ele faz, ó. Vem, nego. 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 Olha o pessoal do YouTube. Quer ver vocês? Vamos lá. E eu vou tá soltando ele, né? Eu vi que machucou a ponta da asa dele assim. E eu vou tá soltando com vocês, tá? Então, pessoal, uma dica também. Não prenda pássaro silvestre. Por isso que eu sempre falo, pessoal, quem tá iniciando, crie a canara sem raça definida, crie a canara pintada. O importante é você criar pássaros, né? É que são criados já em cativeiro, né? Beleza? Nada de pegar pássaro da natureza silvestre, não, viu? Tem que ser pássaro criado em cativeiro, que é mansinho na gaiola, que eles não sofrem, beleza? Certinho? Então, pessoal, o pássaro aqui, ó, pra vocês verem, ele já tá curado, ó. Tá curado já da asa. E nós vamos tá fazendo a soltura. Eu falei domingo, mas eu tô vendo que ele tá muito bom aqui, ó. Correndo pro lado e pro outro. E eu vou tá soltando ele antes. Talvez amanhã vocês vão tá acompanhando o vídeo aí, tá? E a soltura dele, pessoal, eu quero fazer com vocês, tá? Tá bom? Um abraço, viu? Forte abraço. E até o próximo vídeo, tá? Então, pessoal, meu canelinho tá meio bagunçado, vou mostrar pra vocês. Caixa pra todo lado, tá? Mas, é, eu vou, eu quero mostrar depois num vídeo isso aqui pra vocês verem. Isso aqui, tudo organizadinho, tá? Vai dar um pouco de trabalho. Nada é fácil. A pessoa vê colocado, não é fácil, pessoal. Eu vou ter que fazer o suporte de madeira ali, mais três, dois suportes. Fazer instalação de água, né, pra bebedor automático, tá? Então, não é fácil, beleza? Certinho? Um forte abraço no coração de cada um de vocês. Lembrando que a minha canada de tupete já tá deitando no ninho ali, ó. Tá? Então, dos canais que não estavam reproduzindo, já começou. E a ninhada aqui de canado verde? Olha que coisa mais linda, ó. A canada vai pra quarta postura e última, viu? Ó, coisa mais linda. Quarta postura e última. Eu não deixo mais que quarta. Quarta já tá bom demais. Pessoal, fica com Deus. Obrigado, viu, por vocês me acompanhar aí, vocês curtirem, vocês deixarem o like, né? Eu fico muito grato, muito grato mesmo a cada um de vocês, tá bom? Fica com Deus e domingo eu vou estar fazendo uns vídeos aí, mostrando pra vocês eu fazendo as instalações aqui, né? Se você quer colocar bebedouro automático, né? Já vou ligar pro Fábio também, que eu acho que eu vou ter que pedir uns bicos a mais aqui pra mim já fazer a instalação, né? Ficar pronto já. Certinho, pessoal? Forte abraço pra vocês, fica com Deus. E terminar com essa imagem aí, a desse passarinho. Lindo que sarou, né? Consegui salvar ele, pessoal. E nós vamos estar soltando ele na natureza amanhã, tá? Se Deus quiser amanhã, nós já libera ele, beleza? Eu falei... Se eu não sentir que amanhã ele já está bom, amanhã mesmo eu já vou liberar ele, tá bom? Forte abraço, fica com Deus. E aí E aí Obrigado.